1, 2, 3, 4 Senga, Superstar, Muguês, Posval, Gassi, Porraça Você vai, as Pibodas, me vai, me vai O, Mandira, Lado, Lado, Pan O que é isso que é? Tá com o que já montanhas A madeira A madeira A madeira A madeira A madeira Yeah, remember your state temple under pool, so'dis de á consolidar? The call was merde-panel, so'dis de á nele-can prime for the campfire, Música Música Você vai Us, me brothers Me vai Me vai Eu amo você 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 E aí 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 E aí